Já informamos aqui que a tripulação que estaria em um voo com uma carga de vacinas para o nosso estado testou positivo para a Covid, voo suspenso, o calendário de vacinação vai ser reorganizado mas a Fundação Municipal de Saúde de Teresina garante agendamento e vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade Sobre o assunto nós vamos ouvir a coordenadora de vacinação na capital, Emanuele Dias Nessa sexta-feira será aberto o agendamento direcionado para reforço e segunda dose Às 16 horas será aberto o agendamento para aquelas pessoas que estão no prazo de receber a dose de reforço aquelas pessoas que inicialmente fizeram esquema com Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca e que já estão com 4 meses após a segunda dose e já estão no período de receber a dose de reforço ou para aquelas pessoas que fizeram o esquema com adiância que é dose única e também já estão no período da dose de reforço que é de 2 a 6 meses após essa dose única Às 18 horas também terá uma nova abertura de agendamento direcionada para aquelas pessoas que precisam receber a segunda dose de Pfizer Então a gente vai estar disponibilizando essa opção, mas também vamos ter durante toda a próxima semana a vacinação nos drives Então a gente vai ter 5 pontos de drive-thru realizando vacinação de primeira dose, segunda dose e também dose de reforço Então a gente vai ter que ir para as doses de reforço